Não chora neném, meu bem Não chora neném, meu bem Eu falei pra você que o homem não chora neném Não chora neném, meu bem Não chora neném, meu bem O passado foi sofrido e o presente melhorou Pro futuro só Deus sabe, eu sempre curti a mocidade E o que o tempo me ensinou Uma roupa na estica Tô cantando um grande samba Com a rapaziada do grupo se liga Não chora neném, meu bem Não chora neném, meu bem Eu falei pra você que o homem não chora neném Não chora neném, meu bem Não chora neném, meu bem O passado foi sofrido E o presente melhorou Pro futuro só Deus sabe, eu sempre curti a mocidade E nós aqui reunido Não chora neném, meu bem Não chora neném, meu bem Não chora neném, não chora não Não chora neném, não chora neném, meu bem Já vai compartilhando E alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho E alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Será? Mas não pude resistir Fui numa roda de samba que juntei minhas palmas pra me distrair Quando voltar lá na Bahia Terei muito o que contar Olha aí grupo se liga O samba da gente não pode parar Bora me chamar Bora me chamar Eu estou aqui Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho E alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho